Foi falado aqui na questão do litoral norte. E a ação foi imediata e muito se deve à iniciativa privada. Quando a gente estava com mais de 20 pontos de bloqueio da Rio Santos, a gente disse, preciso de máquinas lá. Eu preciso de máquina pesada para desobstruir rapidamente. Não, então desmobiliza a obra do contorno da Tamoes, bota a escavadeira lá, fala com as concessionárias. Então foi a CCR mandando máquina, foi a ECO mandando máquina, foi a Queiroz mandando máquina, até a Congás, o medo, mandou máquina para lá. E, de repente, a gente tinha lá mais de 20 escavadeiras trabalhando e alguns dias, poucos dias, nós liberamos toda a Rio Santos. Quando a gente disse, olha, precisamos de ajuda, de mantimentos, não faltou comida, água mineral, cobertor, colchão. E quando a gente teve a ideia de aproveitar o sistema hoteleiro local para aproveitar a ocupação, as vagas disponíveis para abrigar desalojados e desabrigados, não faltou o apoio. Hoje, todos os desalojados e desabrigados de São Sebastião estão na rede hoteleira. E não está saindo um real dos cofres do governo do Estado. Toda despesa está sendo paga pela iniciativa privada. Que não faltou um minuto. Obrigada. Obrigada.